Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Alife Anar aqui no canal do Zang Então na última parte a gente começou a fazer aqui o primeiro ritual, né? Falta 5 turnos pra ser concluído Escreveram uma história com o Nosso Senhor aqui Só que ao invés de Serion colocaram Carion Eu não sei se realmente é Carion ou se era Serion ou você errou a letra, mas... Todo caso tá aí, a história foi escrita pelo Felipe É... Na verdade a história foi escrita pelo João Felipe É porque tem um Felipe e um João Felipe, então eu confundi Então a história foi escrita pelo João Felipe Tá, então agora eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou pegar essa carga perdida aqui Provavelmente já vão ter uma batalha bem no começo Tesouro lá embaixo O fundo do mar está apinhado de carcaças de navios que tentaram desbravar os oceanos Recentemente um burburinho começou a se espalhar sobre um naufrágio um tanto excêntrico Um navio parcialmente afundado que, segundo rumores, navegava de volta para Marimburgo Com um porão repleto de bugigangs misteriosos Saqueados ao redor do ver o mundo Até sentir a ilha de Stegonfels Você conhece a localização, mas lembre-se Tais rumores sempre podem chegar aos ouvidos alheios A gente vai navegar até o naufrágio e pegar um tesouro maior Beleza... É... Uma batalha bem pequena, acho que eu não vou voltar não Nem monstros eles têm Só quero o tesouro só Obrigado Batedor crasso Ele observa e aguarda Sempre alerta e pronto para enfrentar Druk Que invadam sua terra natal Ou Drukchi Tá, ganhando 5.000 Você navegava em direção ao naufrágio do navio de Marimburgo Quando um galeão conduzido por um sol até um mirante vampiro Surgiu com um arsenal de canhões laterais E armas crepitantes de pólvora negra Ah, se a gente tivesse batalhas navais Bloqueando a passagem Após derrotar o flibusteiro morto vivo Você apelhou os cofres do galeão inimigo Em seguida partiu para coletar os spoilers do naufrágio de Marimburgo Ok Eu poderia atacar essa galera aqui de Norska Mas por enquanto vou deixar eles lá Pelo menos enquanto meu ritual estiver rolando O melhor para fazer aqui seria melhorar a cavalaria né Porque ai eu pego 3 pontos aqui Mas vamos continuar pegando aqui para liberar a flecha primeiro Depois eu me preocupo com outra coisa A minha maga coloca despertar da floresta E escudo de espinhos Tô indo a luz negra Dá para colocar essa aqui para recrutar os sombrehantes né Ia ajudar bastante Vamos colocar... Preciso do que ali? Pera ai A forja élfica Eu poderia colocar a forja élfica aqui Só que não vai dar para colocar ela nível 4 Ia ser horrível né Um desperdício de slot Só que vai demorar 4 de crescimento Para poder melhorar a cara onde o cara ganha 2 slots Se eu não tivesse esse porto aqui Eu já teria conseguido pegar a forja élfica Tudo bem que eu poderia tirar esse negócio aqui E construir aqui a forja élfica na real né Acho que vou fazer isso Agora que tem guarnição Não precisa se preocupar tanto com ordem pública Aqui eu consegui esse negócio de cavalaria O nosso outro senhor aqui Preciso de 2600 para colonizar outra cidade ali Então por enquanto ele vai ficar quietinho aqui mesmo Salão das bruxas Foi uma guarnição para você aí Porque daqui a pouco aquela ali com certeza vai vir para cima da gente Deixa eu ver se tem alguma coisa nova na diplomacia Se devo continuar Ninguém que goza de mim para que querem negociar Então hoje a gente vai falar sobre a traição do Malekith Então com esse ato o Malekith foi longe demais Ninguém podia acreditar que o rei fosse um adorador dos cultos Certamente não os príncipes reunidos que todos conheciam Bel-Shanar há muito tempo e bem Tarde demais a luz da suspeita recaiu sobre Malekith Ele e seus seguidores já possuíam o santuário de Azúria Os príncipes e seus guarda-costas estavam presos ao seu alcance E um decatado secreto com seus parentes e Nagarith Significava que um exército de cultistas Imporia a vontade de Malekith aos elfos sem líder Servos do caos destruídos Exilados de Neekith destruídos Muito obrigado por quem fez isso para mim Porque eu vou ajudar bastante Vamos poder recrutar sombrehantes já Aqui não preciso do dinheiro ainda Não tem nenhum tesouro aqui perto Vixe, do outro lado do mundo Esse aqui também Amor ele tá perto né Bom, 9300 matar o cara de Skagg lá hein Acho que vale a viagem Você tem uma longa viagem meu querido Vai lá do outro lado Duvido se vai chegar a tempo Só até aqui é 1, 2, 3, 4 Não, 1, 2, 3, 4 4 turnos Aí até aqui uns 8 Acho que dá tempo sim Torcemos Tá ali Fanar, acho que eu posso tirar você daí já Não tem nenhum perigo iminente Eu poderia colocar você para ir lá brigar com a Moira né Já que ela é um dos nossos alvos Vamos pular para esse lado aqui Que aí eu uso o subterrâneo para pular dessa parte para cá Sem precisar ir para o mar Porque aqui no Warhammer você tem esse poder Você pode usar o subterrâneo para passar por baixo do mar Pelo menos eu acho que dá para fazer Não lembro se o que esteja feito dá Acreditando que tudo que ele tinha que fazer era coroar-se e matar os príncipes para garantir sua ascendência Malekith marchou para a chama sagrada confiante de que como seu pai antes dele Ele poderia suportar a aprovação Ele estava errado, a chama de Azuria não permitiria que seu corpo poluído passasse por ela Como muitos repetidamente disseram Assim a chama que trouxe o renascimento milagroso de Anerion Não traz nada além de ruína para seu filho traiçoeiro e enganoso Malekith foi pego dentro do fogo, seu corpo terrivelmente marcado e queimado Dizem que seus gritos eram tão terríveis que ninguém que os escutasse jamais os esqueceria da memória No entanto, a vontade distorcida de Malekith ainda não havia sido gasta Incapaz de passar pelos fogos que até mesmo devastavam seu corpo Ele conseguiu se jogar de volta ao lado da plataforma da qual ele havia entrado Com seu líder abelho da morte, os seguidores de Malekith pegaram o corpo Deixando a maioria dos príncipes elfos mortos e massacrando todos os que estavam em seu caminho É chegada a hora, Kyriella Quem é Kyriella, minha maga? Esse herói descobriu por meio de uma rede de informantes que um traidor de alta patente estava planejando assassinar você Em vez de espantar o vilão, o herói permitiu desenrolar da conspiração, identificando todos os cúmplices do esquema E na última hora, saltou diante da faca, impedindo o vilão O personagem foi ferido, mas ganhou muita experiência com essa atitude Obrigado Kyriella Nunca te esquecerei, embora daqui a pouco você volte O Twilight está aqui Um turno para recrutar um Sombre Hunts aqui Vamos ficar bem na pontinha aqui Acho que dá para pular para o outro lado depois Eu só quero recrutar um Sombre Hunts Porque o exército dela com certeza não está forte, né? Depois que eu bati naquele lá que já tinha as irmãs da aniquilação Ih, rapaz Ih, rapaz Bem que eu desconfiei que eu vi um Homem Sfera passando aqui A guarnição está cheia, se vocês baterem na minha guarnição Vocês com certeza vão morrer Se eu vir aqui e recrutar umas unidades no local Se eu vir aqui e recrutar umas unidades no local Provavelmente ele vai fazer o cerco Ele vem para cá Porque eu não vou recrutar no global e perder toda a minha economia Só isso aqui está bom, né? Junto com a guarnição ali dá para defender de boa Até você vai atacar qualquer uma das outras cidades aqui Só quero ver se vai ter dinheiro depois para recrutar esses Sombre Hunts, né? Poderia até tirar dois desse aqui já Para Viver mais dinheiro, né? Mas não, deixa eles aí Passa o turno Então isso causou a separação Tudo isso que o Malekith fez Agora vamos falar sobre o reino de Caledor I De menos 2.749 a menos 2.198 IC Com a traição de Malekith, os reinos élficos mergulharam novamente em tumulto Malekith e seus seguidores fugiram para o norte para Nagarith Sem líder, os elfos nobres não perseguiram Consultas frenéticas foram realizadas entre os príncipes sobreviventes E o principal sacerdote do santuário de Azurian, o capitão da guarda Fênix Decidiu-se que havia apenas um elfo capaz de tarefa O terceiro rei Fênix seria Inrik Que seria... Pera aí Eu quero ver o que os meninos vão fazer antes de eu continuar lendo Tá, eles vão atacar a minha cidade, tenho certeza Tá, eles não tem nenhum monstro para derrubar Bom saber Senão a gente já derrubava agora É o terceiro rei Fênix seria Inrik Que em sua sucessão levou o nome de Caledor I Pois ele era neto do famoso mago de mesmo nome Tem Inrik aqui no... No mix dos Legendary Lords, né Pra quem não sabe é o senhor de Caledor aqui Já mostro pra vocês Construtor construiu sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados Estão presentes nas regiões acompanhando o andamento das construções Queria ela subir de nível Então aqui em Caledor Aqui ó... Príncipe Inrik, o Rei Fênix Eu sempre achei que o Rei Fênix era o Tyrion atualmente Mas aparentemente é esse cara aqui Sei lá, né Eu falaram pra fazer confederação com essa facção aqui De Kotick Mas acho que ela não vai querer não De qualquer forma tentaremos Só fazer amizade com todo mundo aqui Pra ninguém me odiar Amizade com todo mundo e amizade com ninguém Bem... Só tem um senhor lá que eu lembro que criaram uma história Que tá no Discord Que eu ainda tenho que recrutar um senhor pra aquele exército Mas... Com o dinheiro atual não dá Mas aquele senhor ele tem uma treta com o cara de Caledor Então... Provavelmente eu vou ter que brigar com o Caledor Tinha recebido uma ligação aqui da Operadora Pra variar, né Tá, continuando a retiplomacia Tá, esses cara aqui me odeia Mas não é pra menos Ele tá em guerra com todas as outras facções Caledor também me odeia Então... Eu vou ter que brigar com ela mesmo no futuro Então não faço questão de... Ter amizade Agora podemos recrutar os sobre-hunts, né Só não sei se a gente tem... Dinheiro suficiente pra isso 1.500 Um sobre-hunt Eita prega Ahn... Vai demorar dois turnos pra recrutar? Eu queria muito conseguir recrutar dois aí nesse turno Só se usa uma esfera decide brigar comigo aqui Vamos atacar eles pra ver o que eles fazem Provavelmente correr, né Esse que eles sabem fazer melhor Olha, não correram Liderança mais 5 Põe pra vocês aqui Tá, eu vou lutar Não tem problema não Deixa eu ver como é o mapa aqui Coroque e rasga homens Ainda bem que a gente é elfo Ok, não temos magia Nossos reforços vão na seguida direita Então eu vou esperar eles chegar Só vou deixar uma formação preparada aqui na floresta já Caso eles queiram virem pra cima de mim Mas eu acho bem difícil É que sou eu que estou atacando Opa, quase que eu cliquei em começar com o meu senhor lá do outro lado Vou até um pouco pra frente aqui Não tem medo de uma enferma não, velho Vou só arrumar a formação Ela já habilita essa Informação de unidade aí Acho que é isso que tem a guardação, né Tá ruim, não? Eles estão vindo pra cima O que estão fazendo? Estão vindo pra cima, né Ih, acampamento de elfos negros aqui Já tá com fogo, aproveita Uma formação bonitinha aí, gente Eles vão ficar parados me esperando mesmo Vão acelerar aqui até eles se manifestarem Quando a gente pegar o alcance de alguma das unidades deles eles vão ir pra cima Porque a gente tem muita superioridade de arqueiro Muita superioridade Se é superioridade eu acho que já é muita, né É plenado Ainda nada, é um loucura Eles querem lutar na floresta então Beleza, vamos lutar na floresta Grupo de arqueiros aqui E... Flecha neles Outro grupo aqui, flecha neles Pode tirar a flecha à vontade aí, meu querido Os elfos nobres eles são uma das unidades que tem melhor escudo, né Ah não, esse aqui não Acho que é só o senhor que tem Que é esse amarelinho aqui Coloquei 70% de ataques frontais à distância Mas o cinzinho não é ruim também, não Ok, começaram a se movimentar agora Ainda vi um arqueiro pra cá Eu desafio vocês a me enfrentarem Tirando aqueles cachorros ali, vocês virem pra cá pra franquear as unidades deles Nosso regimento é renomado aí, os leões acompanham a juba pura Pelo flanco E eles vão pegar meus arqueiros E Shaja Só luta aí que vocês ganham Comem Vou pegar os dois E eles vão pegar e eu aposto E o que eu gosto Deixando 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 A gente põe agora O que eu estou fazendo Se você disse A gente põe agora A gente põe agora O que eu estou fazendo A gente põe agora Acho que para você Talvez abri muito minha formação tenha sido a melhor ideia, mas a gente vai contornar essa situação rapidinho Tirando os cachorros aí Essa quantidade absurda de cachorros atrapalha um pouco meus arqueirinhos Deixa a guarda-marinha brigar com eles aí E mesmo assim eles estão vencendo Estão vencendo a ameaça fraca Um grupo ali correu O que que voltou aqui? Arqueiros, tira ali Vocês também vão encher de flecha ali agora Esse lado aqui já estão desistindo É contra que a guarda-marinha aqui vocês não vão ganhar, não tem como não Se correu, flecha neles Flecha nesse cara aqui Vocês vêm pra cá Um monte começou a correr aqui agora Vai por corpo a corpo aí guarda-marinha, vocês recuam E aí Aqui, aqui, esse é bem Jungers Correram, ignora E aí E aí E aí Flecha nos fujão aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Escorre, volta, corre, volta, mora e descansa. Beleza, estamos botando o Sr. Dresden aqui para correr, para essa madeira aqui para perseguir, não vai dar para matar a reserva inteira, porque não tem cavalaria para perseguir eles, mas o importante é a vitória aqui para fazer eles recuar e talvez até atacar de novo. Com o que sobrou, vou ver se consigo matar esse senhor deles aqui, embora eu sei que vai ser difícil, já que os homiesferas são bem rápidos. Acho que com flecha vocês tem mais chance, gente. É, deu para machucar. Do meu exército principal aqui não sobrou muita coisa não, então não sei se vai dar para lutar com eles de novo, mas o importante foi a vitória. Ok, vamos executar eles para ganhar experiência e depois matar algumas unidades, três pelo menos. Só que infelizmente não vai dar para atacar de novo, eles ainda tem muita gente. Cruzada, essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sua anse por batalhas. Lutou em várias batalhas muito distantes da capital. Comentou o alcance de movimento e reduziu o desgaste para qualquer tipo de desgaste. Entra aqui. Pegar uma cavalaria para lutar contra eles não seria uma ideia, embora seja extremamente caro. Mas é só uma, só uma cavalaria não vai me matar não. Quanto seus me magas voltar? Quatro. Pena que meus alvos estão tão longe. Só para variar. Dessa vez eu lembrei de, antes de abrir o jogo, ativar a tradução do Steel Fate. Mas acho que agora já foi todos os eventos que eu deveria ter traduzido. Mal tinha calpre sido confirmado quando as legiões de Nagarith desceram de seu reino sombrio. Levando a faixa de Malekith diante deles. Assim a guerra civil envolveu o Uthuan e as colônias. Um conflito desesperado em que bairro não foi perdido nem dado. O próprio Malekith cavalgava a cabeceira de seu exército. Uma figura temida vestida de armadura tão negra quanto sua alma. Ele seria conhecido como o Rei Bruxo. Manobras. Um de seus conselheiros militares se aproxima de você. Meu senhor, para melhorar as capacidades de nossas tropas no campo devemos intensificar seu treinamento. Levaria algum tempo durante o qual a quantidade de nossas forças seria diminuída. Mas elas devem estar muito mais capazes após o treinamento. Perder o alcance de movimento para ganhar experiência de unidade sendo que eu posso ganhar só de lutar não compensa. É só ganhar uma batalha e destruir eles. Ah, eles recuaram lá. Covardes fugiram, não é mesmo? Mas agora a gente tem uma cavalaria aqui. Tá, cadê o exército da Moira? Ela morreu? Morreu, parabéns. Parabéns Moira por ser um inútil. Caraca, meu companheiro. Eu ia pular no próximo turno para matar ela. Pena que meu outro alvo também não é dessa outra tribo aqui, né? De Skelling, que é a que está mais longe. O próximo turno vai terminar de concluir aqui o nosso ritual. Senhor de medo. Como posso ajudar? Ok, não tem muito o que fazer. Vou estar recrutando outro exército ali. Hoje vamos falar também da separação. Enquanto a guerra continuava, o povo de Nagarith... Oh, cara, nem comecei. Ué, já vai pedir paz você que declarou a guerra? É, o povo de Nagarith tornou-se cada vez mais desesperado, contando com as magias mais negras, feitiçarias e pactos demoníacos. Assim eles vieram a ser conhecidos como Elfos Negros. Consumido pela loucura, o rei bruxo decidiu em um esquema final com o qual ele iria desfazer os feitiços que mantinham juntos o Grande Vórtice, e devolveria o caos ao mundo. As legiões demoníacas marchariam mais uma vez sobre a fase do mundo, mas dessa vez em auxílio de seus novos aliados. Chocada com o rumo dos acontecimentos, um antiga corte dos reis bruxos viu esse plano para a loucura que é e entregou-se a notícia para Caledor. Certo. 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 Ritual concluído. o ritual do marinheiro. Finubar, o atual rei fênix está imbuído com o poder do ritual. Ele é um marinheiro e o oceano obedecerá a vontade dele ao menos por um instante. Certo. Ainda não posso fazer porque não tem as vias lascicas o suficiente. E aí pular para o outro lado e pegar a provincia de Jharganefe ou ir para cima de Nagarond já direto. Já que essa facção aqui está praticamente acabada. Acho que vou pular para esse lado aqui ó. E vamos pegar a cidade Grond aqui ó. Grond, Grande Arena e Axarak. Com esse dinheiro vou pegar a Forja Elfica agora. Vai liberar umas coisas bem interessantes para recrutar aí. Usou uma esfera daqui a pouco surge de novo. Ai ai caminhões, caminhões. Sempre os caminhões da minha vida. Quando eu estou extremamente imersivo no jogo, só vi um caminhão para acabar com a minha alegria. Ainda está extremamente baixa agora. Está triste a situação. Talvez se tirar um arqueiro aqui eu ajudaria um pouco. E agora tem a cavalaria aqui, vai ser mais útil. Bom, a Grande Arena ali é praticamente um alvo fácil para mim né. Nagarond acho que só está com essa cidade. É. Peguei essa cidade aqui e testei com o Malekith. Então se prepara aí Malekith aqui. Estou chegando. Então começou um último conflito mortal. Quando o Rei Bruxo e seus conselheiros começaram seu terrível ritual. Os maiores magos dos Elfos tentaram deter-os. Mas esse era o incrível poder da magia negra do Rei dos Bruxos. Que ele e seu grupo de magos ganharam lenta e inexoravelmente a vantagem. Os céus tremeram e a terra tremeu. No extremo norte do mundo, o reino do caos se agitou e se preparou para avançar mais uma vez. No acampamento do Rei Fênix, Caledor orou a todos os deuses e ao seu avô para ajudá-lo. Ah, eles abandonaram-se da Nagarond para a rebelião. Oxi. Ao anoitecer, o Rei Bruxo e seus seguidores começaram seu empurrão final. Os feitices demoníacos vierem seu auxílio. E os últimos feitiços dos defensores desmoronaram antes de seu ataque. Tecnologia pesquisada. Nomear Messings do Mar. Quem se destaca na Guarda Marinha acaba ganhando uma promoção. Ok. Por favor não matem o meu alvo. Tem que vir aqui e desembarcar meu querido. Esse dinheiro será de muita ajuda. Agora não sei se alcanço porque não da pra ver se tem aquele pedacinho vermelho aqui. Eu acho que alcanço. Ainda bem que alcanço porque ficar aqui sofrendo atrição ia ser um porro aí. Então vamos ocupar. Poção de cura. Essa poção junta os ossos, costura, carne e estanca o sangue de feridos mortais. Regimento renomado. Regimento renomado. Os mestres de dragões de Kaledor. Só que só quando aparecer na construção para pegar eles. Então vamos pegar o dano a distancia, força da arma, velocidade. O dano a distancia já é bem alto. Não pega o dano a distancia vai. Aquele arqueiro, tira isso daqui. Marekif, até que não está recrutando nada demais. A guarnição dele que é um problema. Duas guardas negras, alguns corsários, muitos arqueiros. Fora isso, a super procura de invadir. Está descendo um exército cheio aqui de Norska. Apesar dessa construção dos arquivos logo. Estou enrolando para pegar ela. Qual que é mesmo? Eu sempre esqueço. Arquivos, 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 arquivos. Ah, esse aqui. É o de magos. Não tem mais nenhuma cidade no nível 3, né? Aqui é só você pegar dinheiro. Caracaronge também na nível 3. Restos de batalha. Ah, daria pra pegar uma graninha aqui. Não ia gastar nada. Mas sei lá. Acho que eu vou pra Nagaronge mesmo no próximo turno. Só queria mesmo atacar Nagaronge sem precisar conseguir arma de cerco. Pegar eles na cidade fechada ia ser muito melhor pra mim. Do que ter que lutar contra uma guarda negra de Nagaronge em campo aberto. Boeira. Vai pedir paz. Não quero. Não quero. Não quero. No estremo norte do mundo, o reino do Calci 2 preparou pra avançar. Mais uma vez, no acampamento do rei Fênix, Kaledor orou a todos os deuses e a seu avô para ajudá-lo. Ao ano em terceiro, o rei bruxo e seus seguidores começaram a se empurrar ao final, e os feiticeiros demoníacos vieram em seu auxílio. Os últimos feitiços dos defensores desmoronaram de seu ataque. No céu, o risco triunfante dos deuses negros foi ouvido. Então, quando a magia contaminada tocou a ilha dos mortos no coração do vórtice, novos jogadores entraram no jogo. Figuras poderosas vestidas de luz enviaram o da mística de poder de volta na garife. Os magos presos da ilha dos mortos se recusaram a deixar seu trabalho ser desfeito. O Malekith também conseguiu concluir. Os skates fracassaram. Criela voltou. Pena que você voltou do outro lado do mundo. Tá, agora eu tenho a opção de vir aqui e pegar na garonde, né? Um exército de 3 unidades do Malekith contra um de 19 mil e outro de 8. 27 unidades contra 33. Não tá tão ruim. Embora essas irmãs da aniquilação aqui no Steel Fate, com certeza, são extremamente fortes. Agora não tô em guerra com você ainda, né, Malekith? Vou criar muito conseguir pegar esse exército aqui em campo aberto. Quer saber? Eu vou pra cima de na garonde mesmo. Se você quiser brigar comigo em campo aberto, a gente recua. Vou tentar construir aí umas torrentes de cerco, pelo menos. Uma, pelo menos, né? Pra eu conseguir fugir desses arqueiros aí. Nossa, eles têm 3 lança-cetas lá dentro. Não vai ser um cerco muito legal. Se eu encostar, acho que não vai dar pra encostar ali na Lif'n'ar. Só queria impedir eles... Opa, aqui dá. Só queria impedir eles de... De me atacar em campo aberto. Tá, pegou aqui o cerco. Mas ainda assim a vantagem tá muito grande pra eles. É bem provável que eles queiram me atacar. Vamos ver, né? Tomara que não. Do outro lado aqui. O meu carinha tá chegando. Ainda... Mais 2 turnos. Eagle, Eagle. Mas só queria ver se ele tava aí de aliança com a... Com a mãe dele, né? Porque... Seria o tanto quanto chato. Eu vou melhorar a Clarkaronde, porque... Eu construí os arquivos ali. Ai, moleque, final me ataca em campo aberto, por favor! Ele veio, né? É um maldito. Tá. Não vou conseguir ganhar skin cavalo aberto nem ferrando, gente. Eles têm muito mais arqueiro do que eu. E esses cavaleiros de sangue frio aqui vão me atrapalhar muito. Deixa eu ver como é que é o campo de batalha, né? Vai que me ajuda. Totalmente aberto. Aí, realmente, é difícil. Só que se eu recuar aqui, é bem provável também que ele vai querer bater lá no exército do... Do Carion, que tá menor. E ele vai alcançar pra atacar duas vezes e ele vai morrer. O que fazer? O que fazer? Se eu tivesse conseguido bater no exército dele aqui isoladamente... Ia ser super tranquilo. Pra bater na guarnição depois, que eles não iam querer me atacar. Ai, ai, ai. Tem que coar, né, velho? Não tem o que fazer. Tem que tentar pegar eles numa emboscada. O bom é que eles não atacaram o exército do cara. Ela tava com medo disso. Mas tem uma cidade ali do lado dele que não tem nem proteção nem nada. Eu vou ficar ali do lado e fazer... Opa, tratado de paz. Me pagar, meu querido. Por enquanto, eu até aceito essa paz. Eu duvido que eles vão resistir e ficar com a cidade desconhecida e não atacar. Eu quero um bom jornal em público, obrigado. Tá, Carion. Você vai ter que atacar na Garon de recuar pra conseguir sair daí. Vixe, tá dando corrupção... Atrição em todos os lugares, velho. Que é regiões congeladas. Tá, ataca aqui, Carion, recua. Senão você não vai conseguir sair daí. Agora volta aqui pra cidade. Eu quero que o Malekith venha pra cima de mim. Tá, agora o nosso carinha aqui vai alcançar. Egil tá vivo ainda. Não por muito tempo, né? Beleza, 9.300. As terras sombrias tem um novo inimigo. O rei precisa agir e eliminar a ameaça antes que a hostilidade culmine numa guerra. Comenta nossa relação com os elfos. Capacidade de encurtamento mais 2. Para todo o exército da facção. Aí tem esse último cara aqui, mas ele também tá meio longe. Nem feando que vai dar pra ir lá agora, né? Agora com o dinheiro que sobrou. Colônia de Rotec. Bigorna do Val. Isso aqui. Ah, aqui vamos pegar... O que é de crescimento? Como é que eu vou tirar o Malekith da cidade dele agora, velho? Eu devia ter atacado essa facção de Grondia primeiro. Mas já foi. Eu queria muito destruir o Malekith. Preciso de 1.700 para enfrentar no global um lança-setas. Se eu pegasse um lança-setas com o Carion aqui, eu ia conseguir atacar ele sem precisar de arma de cerco. Ia ser ótimo. Quando a onda de energia chegou a Nagarife, a ilha curvou-se sob o estresse titânico. Através de Ultuan, os terremotos derrubaram as cidades e derrubaram montanhas. Uma parede de água de 300 metros de altura desabou sobre Nagarife. O mar invadiu todo o reino das trevas e a maior parte de Tiranoque. Alihança de defesa? Eu não quero alihança, meu querido. Milhares foram mortos, afogados por ondas, enterrados por terremotos ou atingidos por raios mágicos. O choque foi sentido tão longe quanto as montanhas de fronteira do mundo e é registrado nas crônicas dos Reis Anões. Beleza, gente, pra essa parte vai ficar por isso, da história dos elfos. Na próxima parte eu continuo. Tá, tá vendo esses elfos aqui? Esses uns que agora pra cima aqui, acho que de mim, né? Malekith, aparentemente foi colonizar uma cidade ali atrás. Eu poderia tentar pegar ele aqui no meio caminho. A aura não vai até aqui, né? Só pra garantia, vamos pegar esse aqui, 28%. O Malekith tá machucado, ele não vai querer fazer nada agora. Daqui eu vou recrutar um lançar setas, pra eu tentar fazer esse circo aí no próximo turno. Tá, eu acho que pega ele quando ele estiver tentando voltar, espero, né? Esse aqui não quer paz, só quer me atrapalhar, mano. O Idolos Negros já tem guarnição, pelo menos. Poderia voltar você pra defender, na real, então, né? Mas o essencial agora é derrubar Nagaron. Se eu perder umas cidades aqui no processo, não vai fazer tanta falta. Passa o turno de novo, vamos ver se o Malekith cai na bait. Se ele não caiu, eu ataco ele em Harcald, ali, já pega a cidade pra fazer reposição. E depois a gente vai pra Nagarond. Ele tá indo pra outras cidades, colonizar. Ele só tá perdendo o exército dele. Moira tá saqueando a grande arena. Lar doce Lar. Diz a etiqueta que o cortesão deve dedicar boa parte do seu tempo à corte, respirando o ar sufocante das intrigas políticas de Lothurn. Os mensageiros do Rei Fênix têm livre acesso aos aposentos da corte, onde podem espalhar informações que favorecem ou comprometem os cortesãos. Da mesma forma, o rei pode melhorar a vida de um cortesão, ou torná-lo um inferno. Tudo depende dos caprichos de vossa majestade. Promover a desunião, a gente partiu de ordem pública. Esparar uma mensagem de união, a gente ganha ordem pública. Melhor alojamento, ou ignorá-los. Eu prefiro bons ordem pública. Perder só 4, quando eu tenho 90, de boa. Chegaram na minha província, né? Ai, que porra, esses Norseca, velho. É só pra atrapalhar, cara. Vamos ver aqui se eu consigo pegar na garonde agora. Então, ó, cerco. Certo. Aí. Eu não sei se você chegando aqui já vai ativar. Então, eu vou trazer você em marcha mesmo, pra ficar do lado da cidade aqui. Porque eu preciso do lança-seta, pra atirar, acertar ele, sem ativar nenhuma torre. Como assim, velho? Eu tenho um lança-setas, como é que você não me deixa atacar? É de brincadeira, né, velho? Tá, grande arena aí, pode derrubar a moeira. Eu não ligo. Tô mais preocupado com essas cidades aqui de trás, que eu vou perder. Meio estando uma guarnição. Acho que não vai ser suficiente pra eu bater nesse cara. Esse aqui, a aparência é igual a do outro, que eu tenho que pegar algum dos senhores aqui de 60. Desequilibrado, causa medo, bônus de vestido, tá corpo a corpo. Prefiro o resiliente aqui. Só confirmar se ele pode montar no degagão, porque me solicitaram isso. Tá. Então, fica aqui nos monolitos, que é a que não tem muralha. Aqui, só o pináculo e o ponto de mercador, que também não tem nada. Tá, ele não quer desistir. Não adianta. Vamos passar o turno. Provavelmente a guarnição também vai querer vir pra cima da gente. Não quiseram vir pra cima, milagre. Eita, mas tá vindo caminhão com tudo nessa desgraça, né? Oh, maravilha. Tão bom, tão bom, gente. Voltar pra faculdade e poder gravar só nesse horário que tem 47 caminhões na rua. Ele fez circo, justo onde é que tem muralha. Deixa eu até ver como é que tá a resolução automática, só pra ver se consigo me livrar desse exército. É, ela tá muito quebrada, né? Então, gente, só porque eu gosto de ver o quanto que a resolução automática é quebrada, eu dei resolução automática só pra ver o que ia acontecer. Provavelmente eu não coloquei no vídeo, né, porque eu não coloco, mas... Eu perdi a batalha e eles não se machucaram nem um pouco. E, tipo, mano, olha como é que tá a resolução automática, tá ligado? A linha deles, pontilhada, tá, tipo, 30%, 40% do meu lado aqui. A minha pontilhada tá em toda a barra deles. Tipo, como assim vocês ganharam, tá ligado? Mas ok, vamos recusar o ataque, vamos esperar eles lutarem na muralha aí, que eu vou dar um cacete neles. Tá aqui, sai de marcha. Temos um arido aqui. Tá, é o que eu preciso. Vamos lá fazer o circo em Nagarond. Ok, não será uma batalha fácil pela quantidade absurda de arqueiros que eles têm, mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor aí. Tá, eu poderia ir por esse portão aqui, só que como eu quero atacar por aqui, eles provavelmente vão ter um monte de arqueiros apontando pra cá, então acho que esse portão aqui é mais seguro pra botar uma infantaria. Mas na verdade eu acho que provavelmente nem vou usar o... O ariete. Sei lá. Tem muito arqueiro pra derrubar, guarda negra, não vai dar pra ficar usando ariete. Bom, meus sombrehantes, se eu colocar vocês aqui na frente, vocês vão ser comidos por flechas, né? Então, espera aqui. Arqueiros, fiquem aqui atrás. Meu piqueiro de envergimento tomado fica aqui. Guerreiro das sombras aqui. Alifenar, espera aqui também. Águia. Eu quero muito usar você pra pegar o que tiver lá de lançar setas garra águia depois. Bom, acho que... É isso. Vamos lá. Tá, eles espalharam até que bem os arqueiros deles. Colocaram um grupo lá atrás, dois grupos lá atrás cuidando nessas setas. O que significa que aquele grupo vai ficar me incomodando por um bom tempo, né? Atirando flecha no muro. Então, pra isso eu vou até pegar aqui o... Arqueiros, se aproximem. Vou até pegar aqui o Ariete. Tá, quebra lá pra mim o negócio. Todos vocês vêm aqui pra frente. Todos vocês vêm aqui pra frente. Lança setas assim que der a atirar em alguém. Vocês vêm pra cá. Esse aqui também. Saudades da minha maga. O Talon, você pode subir aqui também. Tá, no quesito flecha, estamos arregaçando eles. Mais arqueiros se aproximando ali atrás, não tem que esperar eles chegar perto. Enquanto isso, eu não tenho visão da guarda negra deles. Agora eu tenho. Guarda negra, flecha, sem parar. Não desista de botar a escada, por favor, porque vocês não estão passeando no parque, gente. Serion sobe aqui. É, eu tô tirando flecha sem parar na guarda negra, tinha metade da vida. Eu vou subir essa galera aqui. Sobe aqui, ó. Aparece a escada. Mas não tem jeito que não tá aparecendo a escada ali. Tá tirando essa galera aqui de trás agora. Vocês vêm brigando aqui. Mas se a gente pegar na guarda negra, onde o Malekith não vai ser um problema. Tudo que ele tá conseguindo recrutar é daqui. O cara destruiu os portões do inimigo. Vamos entrar. Tá, o cristal negros ali pode atirar neles. Se tiver no muro aqui, a gente mata. Vou descer e bater naquela bruxa da morte. Eu só não entendi ainda por que eles não quiseram botar a escada aqui. Cavaleiro do sangue frio se aproximando. Vamos lá. Chamaria o senhor para atacar ali a elfa bruxa. Ele vai pro outro lado do mundo. Esse aqui é o meu regimento renomado, né? Talvez eles consigam brigar aí com a... Os cavaleiros do sangue frio. Pela hora de extensão física que eles têm. Embora eles estejam perdendo. Deve ter mandado outra infantaria entrar aqui também. Atingiram a matança. Uma guarda negra aqui pra incomodar. Atira... Aqui. Fica aqui pra atirarem naquelas setas. É difícil polifanar aqui a situação. É corsários e guarda negra junto é um combo tanto quanto chato. O que é isso aqui? É cavalaria. Atirem a matança. Atirem a matança. Sem desculpas. Nós vamos obedecer. Eu odeio quando eu não consigo colocar direitinho as unidades aqui. Pode ser aqui mesmo, velho. Para o rei! Atirem! Os cavaleiros do sangue frio deles já eram. Está vindo mais uns aí. A gente vai para o arqueiro selecionado aqui. O que é isso? O meu senhor foi evaporado, velho. Que? Que? Como assim, velho? O que que eles estão mudando aqui? Ah, pronto. Ah, ele... Estava de vida cheia. De repente, ele perdeu a vida inteira. Por favor, não morra. Por favor, não morra. Mas o arqueiro está muito no crack, esse cara está entregando aqui sem eu ter pedido Meu senhor está correndo para o pior lado possível da vida dele, por que ele foi para lá? A senhora deles fugiu também, seguimos para as catapultas que eu já perdi meu exército inteiro Ok, acho que agora acabou para vocês meus queridos, demorou mas... Demorou mas Nagarond é nossa, caraca... Não entendi nada que aconteceu com a vida desse cara aqui, aquela eufa bruxa gastou ele, é importante que ele está vivo Foi acirrada mesmo Beleza, eu vou deixar carregar com muita calma, porque eu tenho uma conquista para conquistar Nagarond, ocupando e devastando Então quero que tudo caiga normalmente, porque uma vez eu fiz aqui, ocupei e não contou Então quero que caiga em tudo normal, ver se vai funcionar Então eu tenho que ocupar, eu vou ocupar viu o jogo, ó, ocupar, sou uma facção de elfos nobres, então por favor conte a conquista, obrigado Eu estou empoderado pelo Loic Engenheiro de combate, esse aí tem as tabelas aritméticas para o cerco, esse aí promete Guardas da corte da rainha eterna, irmãs de Avelorn Guardiões da chama, guarda fênix Ok Obviamente que esses segmentos não vão prolifenar, né? Se bem que as da rainha eterna não tem problema aí para ele não Mas, vou dar guarda fênix Vou colocar no Carion A mini rebelião aqui de Elfos de Avelix para a gente bater Ou voltar e deixar o Alephanar bater nela, né? Já que o Malekith está vindo para a Hagraef Fazer isso Já manda ver Lorne, dá até para manter aqui, mas assim que eu sair da Da cidade a manutenção provavelmente vai ficar negativa Aí, conquista alcançada, fim do sofrimento Essa é a conquista aí que faltava de Ocupar Na Garon de que serão Elfos Nobres Tirar essas duas para botar a guardição no próximo turno Me pergunto quão quebrada ficaria a resolução automática se eu colocasse esse senhor perto Tipo, eles não tem nada no exército aí Mas não assim o jogo fala Não, você vai perder aí, ó Olha lá que você vai perder Você tem só quantas unidades? 16 unidades Ele tem 17 Sendo que 4 que é cavalaria Você tem 47 mil antigrandes aqui Mas enfim, né? Me falaram para transformar... Cadê a costa? Cadê a costa? Cadê a costa? Costa... Costa negra? Costa negra aqui, ó Costa negra ser meu ponto de recrutamento de unidades Mas ainda falta pegar a fortaleza de Soturna E falaram para fazer confederação com o Tiranoque E eu provavelmente vou fazer mesmo Só que no momento acho que eles nem querem, né? E eu estou com tanto inimigo ali em cima também Que não dá nem para pensar em confederação no momento, gente A Moira pode vir aqui me encher o saco depois também, né? O boi é que aqui tem aquele bônus da renda gerada por todas as construções Isso aí vai ajudar muito no meu dinheirinho Um aluno O Malekith recuou Aparentemente já perdeu a cidade que ele colonizou Danificando as muralhas de Nagarond, esse maldito Eu vou tentar voltar com o exército do Carion para... Se bem que eu acho que vou ter que deixar ele aqui mesmo Eu tenho que bater naquele exército com a guarnição Não tem como eu deixar só o Olífenar aqui batendo em duas facções Ah, parece que o Malekith recupeçou ali e caiu, velho Caraca, foi Nagarond destruída Covil Skaven, guarda do esgoto Os pega-ratas guardam a cidade contra pequenas insetas Os guardas de esgoto protegem contra inimigos maiores Armados até os dentes, eles patrulham a escuridão fétida do subsolo Instalam armadilhas de alarme e bloqueiam todas as entradas ilegais que encontrarem Recrutar uma patrulha de esgoto reduzirá a chance de ataque de Skaven nessa região pela metade Por favor Mestre da Cavalaria Quantos turnos que eu aguento sem perder minha guarnição? Três Estou quase chegando ao ponto... Nossa, pode ser que eu estou... Sacerdotes do Val Aonde que tem isso, velho? Sacerdotes do Val Ah, é da Forja Elfica Repelir disparos? Que que é isso, velho? É muito doloroso aprender a hora de repelir flechas com uma espada grande Nenhum senhor de Las Laminas recomenda esse tipo de treinamento Contudo, os verdadeiros mestres espadachins nunca colocam medo acima do orgulho Como é que é isso de repelir os projétil, velho? Efeito constante que aumenta 10% a armadura Interessante, hein? É, os mestres espadachins também tem isso de repelir disparos Interessante... Bom, construí... Ah, não dá ainda, ainda precisa de 5.000 Por favor, não me sacaneem, me dá uma emboscada Tenho medo do que eu vou perder antes de seguir... Ainda bem que nada Posição bem baixinha, mas vamos pegar a reposição, velho Ali Vanah Ali Vanah Cuidado Quando eu saí da cidade ali, minha renda ficou bem baixinha Eu vou segurar isso Agora que o mal aqui foi destruído Eu posso vir aqui e tentar ajudar ali a ver se eu chego a tempo Se bem que eu chego lá em 4 turnos O mal aqui não vai rolar ainda Torre Negra de Malekith só no nível 5 Para aumentar a relação diplomática com os elfos negros Como assim, velho? Está até jogando de elfos nobres Vou pegar um nobre e ia ser interessante Minha maia que está machucada Daqui 2 turnos vou voltar Vamos lá Clarcar onde? Falta mil para eu conseguir construir os arquivos que eu preciso Tem que esperar esse dinheiro entrar aí Tem que ficar parado de tecnologia porque falta construção é a pior coisa A Morafe com certeza vai declarar guerra em mim Já já Vi o filho dela lá sendo massacrado E ela também só tem uma cidade Se eu não estivesse em guerra com a Moira seria extremamente fácil de ir lá bater nela agora Ainda tem zoom em esfera Tá, eles decidiram me atacar aqui É... Tá, tem muralha, né? Só para eu ter certeza do jogo Ok Então vamos lutar essas de eu encerrar Bora lá Ok, eles separaram um pouco as unidades deles aqui Deixa eu voltar todo mundo aqui Eu tenho até um sombrehante com a da construção que eu coloquei aqui Tá, esse aqui provavelmente vão chegar primeiro na muralha, né? O senhor deles também provavelmente vem daqui Então deixa o nosso nobre aqui cuidando É... colocar arqueiros aqui não vai adiantar muito porque... Peraí, ameaça fraca, ameaça fraca Porque como tá vindo torre Eles não vão conseguir atirar em ninguém que tá na torre, né? Nessa daqui também vou colocar aqui um leão branco e um piqueiro É... aqui... Vai ser interessante ativar todas as duas possíveis aqui Vamos deixar aqui os sombrehantes Aqui no ariete com certeza eles vão tentar quebrar as portas Não falei que eles vão conseguir Fica aqui... Você fica aqui Cavalaria Arqueira... Poderia até deixar vocês do lado de fora aqui para brincar com eles Mas por enquanto eu vou colocar vocês aqui, ó Quando der a gente vai sair ali para atropelar as unidades deles A águia só vai esperar aí mesmo Acho que é isso, gente Vamos lá tentar defender nossa... Queridíssima cidade desses nors, que é chato Vamos testar aqui, gente Vamos ver quebrar uma torre também, né? Que de vez e nunca a gente consegue Um arqueiro para HQ é isso aqui? Aumentar só a taxa de magia Ainda não ajuda muito Foi 30% da vida 3 torres atirando na torre Nada... Tudo bem que o nosso projeto não está totalmente aperfeiçoado, né? Mas... Ainda assim é muito pouco Daqui a pouco vai começar a chover flecha nesses salteadores aqui 50% Não vai dar tempo Arqueiros Disparar Por que minha cidade está tematizada de Elfos Negros? Se eu já colonizei há tanto tempo Essa arete não vai chegar aqui não, meu querido Se chegar é muito clubismo 79% A torre 80% Nossa, se ela cair no último segundo eu vou ficar muito feliz, velho Vamos lá, vamos lá 90% Acabou, vou perder o alcance Tá de brincadeira, velho 91% Morreram Olha isso 93% A torre Como que pode, velho Essas aí vão morrer tudo pros meus arqueiros Esse aqui eu não tenho muita certeza ainda onde eles querem ir Na dúvida eu vou trazer mais pra cá Porque Eu tô achando que eles querem descer aqui onde estão meus arqueiros O que vocês dizem O que vocês dizem Sem erro Você serve o jogo Tá, pode começar a atirar lá no senhor dele No senhor, no lobo, qualquer coisa Os outros aqui assumiram O arite Espero que vocês o matem antes de eles conseguirem empurrar Chegou no portão Chegou no portão Mas acho que eles vão conseguir bater isso aí não Deu um tapa acho que no portão É, deu um tapa no portão Ali eu tinha destruído Ali eu tinha destruído Portão de pé Realmente eles desembarcaram aqui perto dos meus arqueiros Tem uma guarda marinha aqui né Vou trazer a guarda marinha pra dar uma força Vocês irem pra cá Águia vem aqui dar uma força com esses bárbaros salteadores É, jogou Resolução automática certinha de novo né Pra variar O meu alma de prata sai lá agora A gente vai brincar um pouquinho O lobo dele está batendo no portão Vai quebrar nunca, né velho? General correndo... Algumas unidades correndo aqui também... Vamos perseguir, eles estão querendo desistir já... Vocês não veneram o deus da matança? Por que vocês estão correndo então? Só vieram passar vergonha para avaliar... O senhor morreu, agora sim você desiste... Arqueiros, vamos virar aqui a bundinha... Para tirar a galera que está fugindo... O escoplobo é muito rápido, não vou alcançar ele... Acelera aí enquanto a gente persegue... Eu não consegui entregar no portão, por que esse portão é meu? É uma unidade que está bugada mesmo... Vitória heroica... Ok, vamos executar os prisioneiros de Norsk... O que eles merecem, né? Sem misericórdia para esses malditos... Eu espero que essa facção ali esteja em guerra com a Moira... Ahn... Tá, cadê os homensfera? Nossa... Mas da onde surge tanta homensfera, malandro... Dois exércitos cheios ainda... Dois exércitos cheios ainda... Esse aqui está muito forte... Ferrou a Mariola... Bom, mas... Na próxima parte a gente vai lutar contra eles, gente... Por que que minha... Ah, é por causa dos saques... 300 aqui... E aqui 400... Roubando a minha renda... Realmente foi difícil... Esse cara aqui pode pastar por enquanto... Eu acho, né? Se eu alcançasse para atacar ali... Daria para matar esses exércitos agora... Porque eles não tem para onde recuar... Mas por enquanto eu vou expulsar você... Só para eu sobreviver... Bom, gente... Mas eu vou encerrar essa parte por aqui... Então na próxima parte a gente vai continuar nossa luta... Pela sobrevivência aqui... Que eu sinceramente não sei onde vai parar... Porque... Enquanto tiver aquele homensfera vivo ali... Ele vai ficar incomodando a gente... Eu tive sorte de eliminar dois clãs de uma vez só... Dois manadas de uma vez só... Na parte anterior... Mas essa aí eu consegui escapar... Porque eu não derrotei ela lá na resolução automática... Então ela fugiu para se recuperar, né? E agora tem a Moraphne ali embaixo... Que com certeza vai declarar a guerra em mim também... E tem essa tribe de Norse... Que ainda está declarando a guerra em mim... Deixa eu só ver aqui... O negócio lá da facção... Que eu queria saber se está em guerra com a Moira... Que eu esqueci... Tá... Eles estão em guerra com ela... Ótimo... Então eles vão ter ela ocupada... Então, gente... Se você gostou do vídeo... Deixe seu like aqui embaixo... Compartilha o vídeo com os amigos... Se inscreva no canal... Se você ainda não estiver inscrito... Vejo vocês na próxima parte da campanha do Alifanar... E tchau... E tchau...